Música O prefeito Eduardo Paes participou nesta segunda-feira da abertura do seminário da Universidade de Colúmbia, de Nova Iorque, que aconteceu no Palácio da Cidade. O evento celebrou a abertura do Columbia Global Center, no Rio de Janeiro, segundo centro de estudos da Universidade na América Latina e oitavo no mundo. Quando a gente traz uma instituição do porte, do tamanho, na envergadura da Universidade de Colúmbia, o que a gente está dando é oportunidade para pessoas aqui no Brasil estarem trocando experiências. É óbvio que é um centro que traz ensinamento, que aprende também com as experiências do Rio de Janeiro, portanto, está cada vez mais essa importância para o Rio de Janeiro como uma espécie de cidade global aqui da América do Sul, que é o papel que a gente tem para cumprir. Música